Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Skate 3, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? E hoje a gente vai fazer mais um Game of Skate aqui galera, nessa área que é bem interessante e bora lá. Muito bom, bora lá. Eita, aí sim, gente, aí sim, hein? What the hell, velho? Fez tanta coisa ali que... Que nem eu ganhei tanto, é? Errou! Ah, saiu o Pop Shuvit, velho. Saiu bem errado, Mike. Saiu bem errado. As manobras mais simples são as mais complicadas, gente. Fica a dica aí pra vocês, hein? Sério? Então toma essa. What the hell? É, vamos ver se você... Espera, espera até a hora que for pra eu mandar, espera. Ah, ah! Realmente galera, se eu fizer uma fodona aqui ele vai conseguir. Droga! As mais simples são as mais difíceis. Calma, velho. É melhor de três, velho, de boa. Vai lá. Vai pra tá bichando hoje, hein, velho. Nossa senhora, isso faz o mais difícil, velho. O mais difícil você fez. Rapaz, nolly hardflip. Não, variar é mais fácil que hardflip, velho. Com certeza. Aliás, ao contrário, ao contrário. Agora você faz de novo, velho. What the hell? O que, velho? Isso aí não é. Isso aí é inward. Ah, não, é inward. Tá certo. Ah! Faltou inward. Só faltou inward. Que louco, Mike. Vai de zero aí? Qual é que é, velho? Ah, também? Você tá apelando? Espera aí, velho. Espera aí, velho. Espera que a minha hora vai chegar, velho. Espera que a minha hora tá chegando. Laserflip. Esse aqui eu tenho dificuldades, hein, velho. Será? Esse eu tenho dificuldades. Errou! Ah, mentira, velho. Mentira. Foi certinho, mas é muito igual, velho. Olha lá. Olha o risquinho lá, a diferença que é os dois. É verdade. Beleza, agora é minha vez, hein. Se eu não começar o jogo, tá me roubando, velho. Só isso que eu digo, hein? Sim. Só isso que eu digo. É, gente, eu andei treinando, sabe? O Mike, pelo jeito, não. Oi? Será que não tem um trabalho? Será? Será? Foi. Não, velho, não quero saber se tá treinando, não. Nossa, não, nem pra treinar, né, gente. Olha só. Cristalzão bonito. Não quero saber, velho. Olha lá, ó. Ai, ai, ai. Ó, Mike, eu vou fazer uma face só pra você conseguir, ó. Nossa, se você fizer... Ué? Um Noli 360, velho. Se você fizer uma face, você vai se arrepender, hein, velho. Só isso que eu te digo. O quê, velho? Um Noli 360. Aí, ó, viu? Você... Essa foi a pior escolha que você já fez na sua vida, velho. Sério? Sério. Eita, porra. Falta um giro, rapaz. Hard flip. Vai sair um 540 aqui, velho. Tô te falando, velho. Puta. Alguém andou treinando. Hum... Treinei mesmo, velho. Tô percebendo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Inward. 360, 180. Deu... Não! Uou! What the fuck, velho? Você deu 360 ainda, velho. Ah, é. Faltou 360 do Inward, não do Skate... Não, do corpo. É. Não é hoje, gente. Não é hoje. Nossa Senhora. Puta, esse eu não vou copiar, mas é nunca. Isso, olha. Esse é um bichão, hein. Ah, mentira. Por pouco, hein. Ah, sai fora. Sai fora, velho. É, melhor de 3. Eu tinha melhor que fazer melhor de 5, hein, velho. O cara tá pelando, gente. Que loucura. Ih, rapaz. Hill flip 360. Essa vez aqui. Olha lá pra o céu, velho. Errou. Popsubit. Falta as manobras interessantes, velho. Pare de fazer essas manobras cargadas, velho. Tá mesmo. Me fala uma, então. Não sei. Faz um laser flip aí. Faz o 360 flip, velho. Ih, rapaz. Aí, ó. Ah, laser flip. Você pediu o laser flip, tá aí, ó. Tá aí? Vamos ver, vamos ver. E aí, cara. Agora saiu o real flip, mas tá de brincadeira, velho. Tá saindo tudo errado, velho. Eu acho que tem um probleminha nesse controle. Sei lá, hein, velho. O problema tá atrás, o controle não. Nossa. Real flip 180. Achei que eu tinha feito algo mais complexo do que isso. Uh. Ah. 360. What the fuck, velho? Acho que o front flip não foi uma good idea, né? Enfim, viemos, galera. Ô, louco. Já tava perdido, né, velho? Sim. Se tá perdido, velho, já era. Aí, vamos mais uma? Vamos, né? Fazer o quê? Já tá tudo perdido. E essa? Ih, rapaz. Ih, rapaz. É, aula. Ih, rapaz. Foi? Foi. Boa, tá aí o cristalzão insano. Cristalzão tunado. Olha lá, velho. Como assim, mano? Eu não entendo, eu não entendo esse jogo. Por que que só o Alan começa? É injusto, gente. Eu tô ganhando, velho. Tô ganhando, tô começando. Mas não tem essa? Ai, caraca. Agora ferrou, hein, gente? Agora o cara vai vim tunado, hein? Vamos. Nole varial. Nole varial já foi difícil um dia. Um dia, quem sabe, talvez, por onde... Quem sabe seja a chance aqui de eu me recuperar, assim, um tanto quanto. Pode ser, hein? What the fuck? Não saiu o... O double? Ah, sim. What the fuck? Por que que você girou, mano? É estilo, né, velho? Cada um com seus estilos, né, velho? Olha o cara, gente. What the fuck? Ih, rapaz. Nossa, que difícil. E o flip eu não copio. Sério? Não. Nossa, deu no triple, viu? Uhum. Esse é o mais difícil, velho. Ah, não é, né? Ah, triple é, né, velho? Não, não é o mais difícil, mas é o dificinho. Ih, repetido. Repeated, velho. Repeated. Foi o varial, eu acho. Eita, porra. Uhum. Esse é embaçado, hein, velho? Saiu 540. 540, velho. Que porra é essa, gente? Pisou no skate, velho. Bailed. Pisou na pança, né, velho? Gareth Bailed. O que é isso aí, velho? Quase, rapaz. Se sair, se começar a sair uma onda de 540 ali, velho? É, daí você errou, hein? Aí é bonito. Nem ia sair o 360 flip. O Gareth Bailed tá aparecendo direto, né? Sim. Tá, fui. Ah, nole. Eu fiz nole. Que vacilo, gente. Minha chance, hein? Ih, inward. Esse eu não faço. Nole inward hill flip. 180. Ah! Eu achei que ia conseguir. Ah, agora saiu. Cadamanho. Sempre sai assim depois, velho. Sempre sai depois da hora. Sério? What the fuck, velho? Nem sei que foi isso. Porra, é essa? Ih, rapaz. Esse é simples, velho? Não é simples, velho. Ué? Aí, ó. É isso aqui, ó. Droga. Eu achei que era 360 com o corpo. É. É que você sambou tanto ali, velho. Saiu ali só um 360 pop-suit. Sim. O que é isso aqui? Double kick flip. Ah! Nossa, eu tinha que continuar girando. Eu não achei que era 180. Não achei que era 180. Deixa eu ver o que eu posso fazer diferente agora. Tipo assim? Hum... Não sei, né, velho? É, você fez alguma coisa ali que nem contou, né? Fiz. É um pop-suit que eu fiz depois. Uh! Essa foi bonita, hein? Fui! Loucura, rapaz. Nossa, velho, como que você consegue dar 540? Isso é um giro e meio, né? Um giro e meio? Dois giro e meio, né? Olha lá, não consigo. Não consigo. Rapaz, olha lá. Fui. Eita, porra. Tinha tanto giro acontecendo ali, velho, que eu até me perdi. Tanto giro, rapaz. Nossa, tudo isso... Vai dar um olho em 360. Parou, né? Boa. Agora eu... Me ferrei, hein? Double heel flip 360. Simples double heel flip. Ah! Bugou. Pop-suit pra trás, velho. Pop-suit pra trás. O vídeo ficou uma curtinha, velho. Vamos mais uma, hein? Vamos mais uma. Senão, assim, não fica até sem graça, velho. É, ó, cara, gente. Vamos lá, então. Esse já venceu. Já tá de boa. Olha, esse aí foi disputadinho, hein, velho? Essa foi, ó. Disputadinha, hein, gente? Que loucura. Será que o Michael vai começar agora? Vamos ver. Mas não dá nem tempo de a gente jogar um pouquinho. Não começa, né, velho? Ah, não começa, né? Olha o cristalzão insano. Cristalzão tunado, galera. Boa. Olha lá, velho. Não dá, velho. Não dá, tipo, ó. A tua teoria de que você tava ganhando é furada, velho. É. Você inicia porque o jogo quer que ele... O jogo tá te ajudando, ó. Sério? Olha, eu fiz uma manobrinha simples aí, só pra você... Ah, pronto. Você começa. Só pra não haver mais choro aí, ó. Chora. Uh... Kickflip 360. Não era bem isso, né, gente? Não era... Eita, porra. Não era bem isso, mas tudo bem. Agora eu... Tudo bem, Aldi. Tudo bem, Aldi. He's the leader. He's the leader. Uh... Inward, he'll flip. Pra mim é invertido. Vamos lá. Ah, não. Quase, quase, quase. Ai, 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 ai. Ah, eu acho que eu copiei, hein, gente? Eu acho que eu copiei. Ah, eu acho que o jogo tá me tirando, Alon. Tô achando isso, hein? Sério? Eita, porra. Não. Que isso? Ai, 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 ai. Tô lendo isso aí, hein? Ah, é, gente. É complicado, né? What the fuck? Aí, é assim, ó. Agora é tarde demais. Sorry. Não é. Nunca é tarde. Nunca eu falei isso, né? Sério? Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Ah, repeti, mas é um vacilo. Repetiu, né, velho? Repetiu, né? Nossa senhora, gente. Eu tô tentando fazer o 360 flip, mas não tá saindo. 360 flip. Pé. Ah, ah, que isso. Ah, ah, que loucura, hein, cara? Deixa eu tentar fazer aqui uma variação, velho. Uma variação, assim. Um varial? Eita, porra. Nossa, agora é ferro. 360 flip era pra ter saído varial, mas tudo bem. Ah, saiu pop shoot. Saiu pop shoot. Eita, porra. Pop chuvete, pop chuvete. É chuvete ou chuvete? Chuvete. Chuvete, tá louco. Errei. Foi a mesma. Foi. É que eu gosto de fazer essa manobra, gente. É automático. Eita, porra. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eita, porra. Caí de cara ali. É, é, é. É, é. Ih, velho. Nossa, é um varial. Sabia. Ó, varial. 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 Eita, porra. São altas variações, né? Variações, assim. Trick set. Você fez vários varial aí. Agora faz aí, ó. Pior que é, só 360? Ah, é um pouquinho pra cima aqui, ó. É. Não é tanto lá pro lado. Agora que você sabe fazer essa? São manobras semelhantes, né? São manobras semelhantes. E o flip 360? Ia ser basicão, né, velho? Ah, não é, né? Nossa, isso vai ser mais difícil, é, triple. Mas aí, eu solto, velho. Mas ele continua, não sei porquê. Ó. Já acabou? Acabou, né? Acabou. Acabou, né? Foi um belo Game of Skate. Um belo Game of Skate. Exatamente. Cristalzão tunado. Que loucura. Então, semelhante pessoal, espero que tenham gostado. Alan? É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Semelhante pessoal, até a próxima. Um abraço. Falou. Falou.